Fala pessoal, beleza? TRS Gamer falando. Vamos continuar com o nosso jogo de Vita e o jogo que eu trago para vocês novamente é a nossa série de Unity 13. Bora lá, a gente terminou a operação 2, né? Missão 2 e vamos para a operação 3. Poço de expedição de Sadak para coletar e distribuir milhares de armas ilegais para sua rede de aliados. Penetre nas defesas deles, destrua o depósito com um explosivo e proteja o restaurante nas proximidades. Beleza, é uma missão aí, uma operação veneno tic tac, né? Poço de expedição de Sadak tem de prazo, né? Ela projeta de tempo. Também é meio chato aí, né? Mas bora lá, se está aqui. E a gente está com o artilheiro agora e bora lá. Estou carregando aí, vamos ver dessa missão aqui. Se é difícil ou não, né? É bom que essa aqui mete bala para todo lado, né? Recarreguem entre os tiroteiros para garantir que esteja sempre preparado para a próxima batalha. Beleza, é a dica aí. Descer bala no povo, mas não ficar sem bala, hein? Então, vamos lá. Bora. Meio pesadinho o jogo também. Simbora. Aí. O que tem isso aqui, hein? Acho que é bomba, hein? Dá para pegar? Ah, dá para desarmar, ó. Vixe, é bomba mesmo, galera. Ainda bem que eu não passei por cima já de bobeira. Dá para desarmar. Ah, eu vou desviar. Vou desviar que não tem erro. Vixe, quase passei por cima de uma ali. Quase, quase. Aqui está cheio de cara, hein? Ó, esse aqui já foi para o saco. Vou carregar. Cadê? Vai vir mais cara aqui, hein? Ó, vim. Estou esperando. Tem uma bomba ali. Já era também. Já era também. Vamos carregar. Tem um ali atrás da porta, ó. Abre aí, fim. Opa, tem um cara aqui atrás. Nossa, nossa, as costas aqui. Já era. Está vindo outro aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Cuidado só com as bombas no chão, hein? Vamos fugir. Opa, ó. De jeito, o cara é meio fraco, né? Ele leva dano muito fácil. Bora lá. Vixe, tem um ponto ali e eu estou bobeando, hein? Ó, bomba aqui. Onde eu tenho que ir lá em cima. Para cá. Acho que eu vou ter que matar a galera geral. Vamos lá, é para cá mesmo. Tem um cara aqui, ó. Cadê ele? Tá, no prazo está feio aqui já, hein? Não acho o cara. Ou ele está lá em cima? Está lá em cima, eu acho. Subir aqui. Aí. A música está ficando mais sinistra aqui. Mas não tem nada aqui. Ah, vai já acabar o tempo aí. Olha lá, está mostrando ali. Mas eu já fui ali e não achei. Esse aqui é para reconhecimento, então. Vamos embora. Mais rápido, agente. Você está quase sem tempo. Já estou sem tempo, cara. Já fiquei sem tempo. Ah, para cá, ó. Corre, doido. Acabou o tempo. Primeiro para conhecer o mapa aí, que eu sou... É aqui que tem que pôr a bomba. Acabou mesmo. Beleza. Foi para mais para reconhecer. Eu tenho que achar onde é que tem que ir ali. Beleza. Bora lá agora. Rápido. Vamos embora. Desvia das bombas. Ufa. Tomou. Bateu numa bombinha. Vambora. Tem que eliminar todo mundo do restaurante. E eu não achei um. Que coisa. Faltou um cara só. Por isso que aquela hora... Acho que... Tem que achar todos eles. Não deixa eles fugirem, não. Carrega. Toma. Está vindo outro aqui, hein. Carrega de novo. Olha lá. Um outro. Ele foge esse viado. Bala para todo lado. Acho que morreu todos, hein. Morreu todos. Falta mais um. Falta lá em cima. Então, não sei se é lá em cima. Está marcando aqui em cima. A setinha, né. Perdi ele. O cara fica... Aqui. Já era. Foi detida mesmo, hein. Vambora. Ou para... Para cá. Aí. Ganha mais tempinho aí. Dá mais um tempo aí. E aí. Checkpoint atingido. Checkpoint. Vambora. Vamos correr. Deixa eu ver a cara aqui. Não mete bala de novo. E tem, ó. Está vindo um aqui, ó. Opa. Cadê? Cadê? Esqueça. Vamos, vamos fugir aqui. Outro morreu. Vamos carregar. Está vindo aqui. Já era também. Vamos, 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 vamos. Vambora. Pronto. Tem que ir. Vai visando aí, certinha. Vamos que a gente já meteu bala ali. O tempo está... 3 minutos. Ah, não. Aumentou o tempo. Aumentou. Quando chega no checkpoint, aumenta o tempo. Que é outro checkpoint. 6 minutos. Então, vamos, vamos embora. Não sei se vou utilizar lá, hein. Beleza. A gente vai se mandar daqui, mas antes a gente tem que ir. Passar aqui devagarzinho. Aqui. Corre, doido. E aqui. Opa, tem um aqui, hein. Vamos desarmar isso aqui. Ô, louco. O que que eu fiz? Eu joguei uma bomba ali em mim mesmo. Eu era pra apertar do meio e apertei no de baixo. Que granadeira é aqui, ó. Vamos lá, 16 minutos de novo. Vamos lá, vamos lá, gente. Esse aqui vão desarmar. É aqui, ó. Pronto. Vamos se mandar. É eu que marquei bobeira. Pensei que eu ia conseguir passar certinho. Tem a bomba aqui. É do meio. Aí. Isso. Acho que vai ter mais. Olha os caras aqui. Vixi. Deixa eles verem aqui. Cadê? Não tô vendo eles. Ah lá. Cadê? Toma. Carregar aqui. Tem outra aqui, ó. Cadê ele? Já era. Acho que o cara tá lá em cima. Olha o outro. Pronto. Tá vindo mais, hein. Galera tá lá em cima, eu acho. É lá em cima que a gente tem que ir. Vamos ver onde a gente sobe. Tem uma escada aqui. Tem não. Tem. Vamos lá. Vamos. Vamos. Os caras aqui não é netball. Senão a gente vai fazer a missão aqui, certo? Opa. Aí não, garoto. Ixi. Eu levei dano pra caramba. Vou pegar uma bala aqui. Estamos chegando aqui perto. Onde? Já era. É aqui que tem que pôr a bomba. Vamos pôr a bomba. Beleza. Vamos fugir daqui, então. Vamos descer. Tá cheio de cara ali fora, hein. Ele sumiu. Passamos. Tchau. Bomba pra todo lado. Bacana essa parte aqui. Mais um troféu. Demônio da velocidade. Não, ficando até aqui bastante pontos aí. Foi bom. Isso aí, então, galera. Então, vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado por quem assistiu. Não esquece lá do nosso Twitter e Facebook. E não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E deixar um gostei. Obrigado mesmo. Valeu. Falou. E aí Obrigado.